Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A tela tá doente? Que doida ela é essa? Olha pra carinha dela. É, tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar... É um plano para ajudar o planeta. É simples, cada um começa fazendo a sua pauta. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as playas, as plaças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não despeldeçando nossos lecursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Ah, agora sim! Ei, pessoal do Infantil 5, tudo bem com vocês? Com a tia G está tudo ótimo e eu espero que com vocês também. Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 10. E o nosso capítulo 10, ele fala, olha, do nosso planeta Terra. Olha como esse planeta Terra está feliz. Olha só como ele está satisfeito, alegre. Será por quê? Será que essas crianças estão fazendo bem a esse planeta? Sim, eles estão. Eles estão cuidando. Eles estão tratando bem. Estão regando com amor. E assim o nosso planeta fica feliz e saudável. Não é verdade? Vocês viram aí, pessoal, no videozinho que a tia G colocou da turma da Mônica? Pois é, eles ensinaram algumas coisas que a gente tem que fazer para a gente manter o nosso planeta Terra feliz e saudável. Não foi? Então, são coisas como não jogar o lixo no chão, nem no rio, nem nas ruas. Não maltratar os animais. Não desperdiçar a nossa água. Nós vamos falar aí na nossa apostila, nas próximas aulas, sobre o cuidado com a nossa água. Nós vamos falar sobre o nosso lixo, o que a gente deve fazer com ele, né? Qual a melhor forma de desperdiçar esse lixo, de colocar ele para fora da nossa casa. Mas tem um jeito certo e nós vamos aprender, combinado? Vamos também aprender como cuidar da nossa água. É um elemento muito importante para a nossa vida, para os nossos animais, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso planeta. E hoje, no nosso capítulo 10, além de falar do nosso planeta Terra, nós vamos falar dos seres vivos e dos seres não vivos. O que é isso, Tia G? São as pessoas, são os animais, é tudo aquilo que tem vida e que mora aqui, nesse planeta feliz. Olha só o nome dele, ó. Terra. Quantas letras, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Qual é a primeira letra? T. Qual é a última? O A. E vocês sabem dizer quantas vogais foram usadas nessa palavra? Já sei, Tia G, ó. Duas, o E e o A. E quantas consoantes? Muito bem, três, uma, duas, três. Olha só, pessoal, no nosso planeta Terra, existem seres vivos, como a Tia G disse, né? Mas tem também os seres não vivos. Quais são os seres vivos? Nós, humanos, os animais, né? Tudo aquilo que, ó, nasce, cresce e se reproduz. Desde a formiguinha, que é tão pequenininha, ao elefante, que é tão grande, a nós, seres vivos, né? Nós, humanos. Mas tem também os seres não vivos. Sabe quais são eles? Aqueles que fazem parte da natureza, parte do nosso planeta, mas não se reproduzem, não têm vida, não comem, dormem. Eles não vivos. Que é as pedras, a água, o ar, né? Tudo que a gente precisa para sobreviver. Mas eles, ó, não são seres vivos. Somente os animais, nós, seres humanos, né? Que nascemos, crescemos e nos reproduzimos. E nós, seres vivos, nós precisamos de um planeta feliz e saudável. Igual, ó, esse planeta que está aqui. Se o nosso planeta estiver feliz e saudável, nós também conseguimos viver nesse planeta feliz. Mas antes de começar o nosso capítulo 10, a Tia G quer saber de vocês, se vocês já perceberam como que os seres vivos fazem parte de tudo que a gente faz. Os humanos, né? Primeiro, porque tem a nossa família, as pessoas que a gente ama, os nossos amigos. Mas tem também os insetos, os animais, né? Que também fazem parte. Eles fazem parte até das nossas músicas. Vocês já perceberam? Agora nós vamos cantar algumas musiquinhas, tá? Que tem seres vivos e que a gente ama. Vamos lá? Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um x E a formiguinha subiu na minha nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi E a formiguinha não parava de subir A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Outro animalzinho, outro ser vivo Que a gente gosta muito da musiquinha dele também A Tia vai colocar agora Para você dançar em mais um pouquinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cita o chão Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do cavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do cavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cita o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele cita o chão Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do cavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do cavião Tia G Quanta música legal Quantos animais Quantos seres vivos Fazem parte da nossa vida Porque a gente ama Cada um deles Pois cada um deles É muito importante Para o nosso planeta Continuar feliz Não é verdade? Então agora Olha só Nós vamos aqui Para a nossa página 98 E para a página 99 Só que aqui na página 99 Tem alguns seres vivos Mostrado aqui na imagem Representados E o nome desses seres vivos A tia G vai trabalhar com vocês Antes de fazer a atividade da apostila Tá bom? Então vamos lá A tia G fez aqui o alfabeto E por que a tia G fez esse alfabeto? Porque a tia G quer que vocês registrem O nome dos animais Que aparecem lá na cruzadinha No caderno de vocês De para casa Só que a tia G quer que vocês Registrem em ordem alfabética E como que eu faço Para descobrir essa ordem Tia G? Tia G vai explicar para vocês A primeira letra do alfabeto É a letra A Vocês vão ver lá na cruzadinha Se tem algum animal Que começa com a letra A Tem? Não tia G Não tem Então a próxima letra É a letra B Tem algum animal Que começa com B? Sim A borboleta Então nós vamos circular aqui A letra B Depois vem a letra C Tem algum animal com C? Não Com D? Não E com E? Temos o elefante Então também vamos circular a letra E Temos algum com a letra F? Sim A formiga Então vamos circular a letra F Com G? Não Com H? Não E com I? Também não Com J? Sim Temos o jacaré Com a letra K? Não L? Não M? Sim O macaco Então vamos circular aí Com a letra N nós temos? Não Com a letra O? Não Com a letra P? Sim Nós temos o peixe Com a letra Q? Não Com a letra R? Não Com a letra S? Sim O sapo Com a letra T? Não Com a letra U? Não Com a letra V? Não Com o W? Não Com o X? Não Com o Y? Não E com o Z? Também não Então a gente sabe Que a sequência é essa Primeiro é o animal Com a letra B Depois com a letra E Depois com F Depois com J Depois com M Com P E por último Com S Agora que você já descobriu a sequência correta Você vai registrar no seu caderno Igual tá aqui ó Em ordem alfabética Depois que você colocar todos os nomes Borboleta Elefante Formiga Jacaré Macaco Peixe E sapo Você vai circular pra tia G A primeira e a última letra de cada palavrinha Da borboleta ó A primeira é o B E a última é o A Do elefante A primeira é o E E a última também é o E E assim você vai fazer em todas as palavras Tá bom? Página 98 E a página 99 Então agora nós vamos ler Pra gente descobrir o que que tá pedindo aqui pra gente fazer Olha só pessoal A turminha do Bernoulli Toda reunida em volta de um globo O planeta Terra Esse aqui é um globo ó O que que eles estão observando aqui? O que que eles estão pensando? Então vamos lá ó O capítulo 10 Planeta Terra O planeta Terra é habitado por muitos seres vivos As pessoas são alguns desses seres vivos Desenhe outros habitantes que vivem no planeta Terra Além das pessoas Então aqui nesse espaço Vocês vão fazer um desenho muito bonito De todos aqueles seres vivos que a tia G falou pra você Você vai escolher algum deles Né? E vai fazer um desenho aqui Combinado? Agora aqui na página 99 Mostrou pra gente uma cruzadinha Olha só Quem gosta de fazer cruzadinha aí? Pois é É uma cruzadinha de seres vivos Nós temos aqui O elefante Um sapo Macaco Jacaré Borboleta Formiga E peixe Essas são algumas opções de seres vivos Né? Mas nós conhecemos outros Sabemos que existem muitos Então tá pedindo aqui em cima ó Complete a cruzadinha com o nome de alguns animais Que habitam o planeta Terra Então vocês vão preencher aí essa cruzadinha Depois pediu Escrevam o nome de mais dois animais Que moram no nosso planeta Então Tirando esses aqui da cruzadinha Que vocês já descobriram Vocês vão descobrir mais dois E vão escrever o nome deles aqui embaixo Meus amores Essa foi a nossa videoaula de hoje Quinta-feira E a tia G quer ó Mandar Muitos beijinhos pra você Que você tenha gostado muito da nossa videoaula Porque a gente dançou Porque a gente brincou Aprendeu Fizemos muita coisa legal Com um tema muito bacana Não foi? Então amanhã a gente continua Espero vocês Fiquem com Deus Até a próxima Tchau infantil Tchau 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 Tchau